Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benjur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Aproveite esta oportunidade e teológica online. Aproveite esta oportunidade e teológica online. Aproveite esta oportunidade e teológica online. E desse mesmo jeito, E desse mesmo jeito fazem com você, querem te ver desaparecer. Se esquecendo que um dia fosse honrado e através de você fosse ajudado. Observam você crescendo, para uma grande obra Deus está promovendo. Querem te deixar no mesmo lugar, dizendo o anonimato vai o matar. Mas se esqueceram que tu és ungido, e que poder foi escolhido. Para uma grande obra tu efetuar, com muita perfeição então trabalhar. Vamos escondê-lo dentro dessa casa, pois desse jeito ele é tão larga. A obra de Deus deixa de fazer, desse jeito quero ver ele crescer. Lembram de esconder, desanimar e te abafar. Mas se esqueceram que um detalhe te deixaram vivo. Vivo, anonimato, mas tá vivo. Faltando roupa, mas tá vivo. Desempregado, mas tá vivo. Adorando, exaltando. Dá um sinal que tu tá vivo. Sem microfone, mas tá vivo. No último banco, mas tá vivo. Faltando tudo, tá louvando. Adorando, exaltando. Dá um sinal que tu tá vivo. Vivo, vai adorando. O Deus vivo, vivo. Quem te exalta é o Deus vivo. Vivo. Pode até te prender, te esconder, te humilhar. Olha pra trás e vê teu vivo. Vivo, vai adorando. O Deus vivo, vivo. Quem manda aqui é o Deus vivo. Vivo. Ele morreu, ressuscitou. A chave da morte ele tomou. Sinta a presença de Deus. Vivo, vivo. Quem te exalta é o Deus vivo. Vivo. Quem te abate é o Deus vivo. 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 Pode até te prender, te esconder. Caluniar e te chamar todo este povo. Vivo, oh, oh. Mas, nós estamos vivos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mas, nós estamos vivos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mas, nós estamos vivos. Hoje vai ver você aí dando glória a ele Você tá vivo Aleluia Música Trono do céu Quem não é chamado não vê o trono Quem é arrogante não vê o trono Quem é soberbo não vê o trono Mas quem é humilde Vai ver o trono Segura aí Tô com vontade de cantar hoje Música Quem lembra de Isaías Quem lembra de Isaías Isaías vivia mais ou menos assim Música Ai de ti 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 No ano que morreu o rei Isaías Eu vi a glória de Deus Eu estava diante de dois tronos Um na terra e o outro no céu Só que deles havia uma diferença O que estava ocupado era o do céu Eu levei a mão até minha cabeça E disse agora o que será de Israel No trono da terra todo mundo quer estar por perto No trono da terra todo mundo quer estar do lado No trono da terra quer sair na foto No trono da terra todo mundo quer servir No trono da terra a maioria tem falsa humildade No trono da terra todo mundo é soberbo No trono da terra muitos querem crescer Mas primeiro você tem que descer Mas o trono do céu Só vê quem é chamado O trono do céu Só vê quem é ungido O trono do céu Só vê quem é separado O trono do céu Só vê quem quer subir O trono do céu Só vê quem se humilha O trono do céu Só vê quem jejua O trono do céu Só vê quem ajuda O trono do céu, estou sentindo Deus aqui Então veio a mim um anjo Com a brasa na tenaz em sua mão Veio bem perto e tocou em meus lábios Purificados estão os teus pecados Também haviam anjos em cima E eles cantavam santo, santo sem parar E o seu sangue doentia todo o templo E toda a terra estava cheia de sua flor Ai de mim que vou morrendo Ai de mim que vou perecendo Ai de mim que vou desarecendo Ai de mim mas isso tá doendo Ai de mim um pobre de espírito Ai de mim eu tô ouvindo Cristo Ai de mim tô sendo purificado De todo o meu pecado No ano que morreu Herusias Isaías viu o Senhor assentado no alto e subiu em trono E o seu século encheia todo o templo E toda a terra estava cheia da sua glória No seu primeiro estágio ele julgava Mas Isaías o deixou ser julgado E agora dizem Isaías como está diferente Como estás mudando O que houve contigo Isaías? Eu olhava pra cada um deles e dizia bem assim Eu vi Deus sentado no trono Eu vi Deus e o século também Eu vi Deus e os anjos por cima Cantando o santo é o leão Eu vi Deus e a terra está cheia De toda a sua glória Ele é o homem de fogo Também é o homem de terra Santo poderoso Ele é único Não há outro Ele era a de mim E o seu dia está vindo aí Eu quero ver Nos esconder Nos seus olhos Como chama de fogo Mandei-lhe voltar Pra sua igreja levar Junto com os anjos Vamos adorar E lá no céu vai ser Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, poderoso Ele é único Não há outro É adorado Exaltado Por pastor Presbiteiro de arco Nos por todos Ele tem Ele é Ele manda Ele faz E quando fala Tá falado E toda autoridade está Sobre Ele Manda no juiz No desembargador Manda no médico Também no penador Manda no câncer Manda na AIDS Manda na bronquite Meu Deus não tem limite Ele é santo Poderoso Ele é único Não há outro Ele era Adivine o seu dia E sabendo Ele é único Não há outro Não há outro É adorado É salvador Levante as duas mãos As duas mãos As duas mãos Santo Deus é santo Deus é santo Aí vai de você Se não aguentar A gente já Desmaia aqui Já logo Hino Da morte Pra vida Vou falar de novo Hino Da morte Pra vida Se você entrou aqui Hoje morto A ressurreição Acaba de chegar Aqui hoje Aleluia Tá ruim Já faz tanto tempo que eu estou aqui Já passaram doze anos como está Ruim pra mim Já se passaram tanto tempo a minha impureza Não acabou Mulher Mas não fique assim Isso não é motivo pra você ficar assim Eu pensei que é difícil, mas Jesus tá vindo aí Daqui a pouco vai passar, fica ligada pra Nani Tuducão E curada vai ficar Não é bem assim Eu não posso me afastar e muito menos sair daqui Pois me olha como imunda e dizem Por que estás aqui? Já se passaram doze anos, minha impureza Não acabou Mulher, me ouve, me ouve Mas espere aí Olha lá na porta, olha lá, ó Ouça o barulho de uma multidão O mestre vem aí Não tenha medo, ele está chegando Se prepare Se na ponta de uma multidão Se na ponta de tua veste, tu tocar Ele vai te curar Ele vai te curar Eu vou lá Como bate forte O meu coração E agora E agora Você sabe Eu também Eu também Estou querendo Esse é o momento E agora Vou tocar Conseguir Então Jesus parou E perguntou Alguém me tocou aqui Alguém me tocou aqui Agora Foi Porque de mim saiu virtude E os discípulos disseram assim Oh mestre A multidão te aperta E te oprime Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Fui eu Fui eu, Senhor Eu estava parada Angustiada Lá naquele arraial Eu já tinha gastado tudo E ainda continuava na mesma situação Enquanto isso As minhas amigas vão Vêm Vão novamente E a minha regra não para Então eu pensei Se eu for até ele Eu morrerei Então eu optei em vir aqui Te tocar Enfrentar Te adorar E agora eu estou em duas mãos Mas eu já sinto diferença em meu corpo Eu já me sinto mais forte Olha a minha pele Eu já vejo vermelhado o sangue em minha veia Eu estou curada Eu estou curada Eu estou curada Vai, pai, mulher Tua fé te curou Tu acaba de conhecer, mulher O eu sou o que sou Pode se alegrar Porque o livramento Lá te chegou Se estás angustiado Se estás calado Precisando de um abraço Eu sou o que sou Se precisa de uma cura Eu sou o que sou Se precisa de uma bênção Eu sou o que sou Se precisa ser transformado Eu sou o que sou O que tu queres que eu seja pra você Tô passando aqui Procurar você Passar como uma mulher Que o fluxo de sangue Aproveita o momento Tô passando, tô passando Avisa para o cantos Que eu estou chegando Avisa para o provocante Que eu estou entrando Avisa para o fofoqueiro Que eu tô trabalhando Avisa para o macumbeiro Tô passando, tô passando Tô passando aqui Tô passando lá Batizando aqui Tô fazendo cola lá Operando aqui Movimentando lá A minha igreja Tô baixando, tô baixando É hoje que eu decidi Curar você Mudar tua vida Mudar tua espalha Mudar tua casa Mudar a família Tô passando Batizando Renovando aqui É hoje Toca 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 Tô curando Libertando Batizando Renovando Sai 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 Oração Foi eu que cheguei Foi eu que Tô passando Tô passando Tô 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 Sai Sai Vento Da calma Tempestade Eu tô repreendendo Toda a potestade Hoje eu desci Foi pra te curar Levanta tua mão E receba a tua vitória Hoje eu desci Foi pra te curar Levanta tua mão Levante a tua mão E receba a tua vitória Levanta a mão E dá um flore Se eu fosse você Eu tocava nele hoje Faça como aquela mulher Do fluxo de sangue Pra ela não tinha mais jeito Mas Jesus tava passando ali Então ela não perdeu tempo Ela foi a procura do milagre Então se eu fosse você Eu tocava nele Ele tá passando aqui Se tu gosta de bíblia Então vamos cantar a bíblia Bendito é o nome de Jesus A graça de Deus Tá fortíssima neste lugar Se conseguir me erguer Mas retorno aqui Eu fico grato Vem, vem comigo A conversa de Deus e Moisés Deus, eu já te vi Na sarsa ardente Deus, também te vi No vento Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Deus, também te vi Na nuvem Na nuvem Solte a voz Canta comigo, vai Mas hoje eu vim aqui Pra quê? Pra dizer pra ti Oh Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até pegou E piserro E piserro de ouro Até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Levante a mão Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Levante a mão e canta Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Filho Filho, tu se posiciona Na venda daquela rocha Que já já eu vou passar E tu me vê de gostar Obrigado, Jesus A minha face você não vai ver Se ver você tem que morrer Mas minha glória vai esplendecer Na tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória Nos meus obreiros eu derramo glória A minha casa está cheia, está cheia, está cheia, está cheia, está cheia Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória A minha glória fez o machauir A minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez meu fuzir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão comer A minha glória faz o morto reviver A minha glória faz de pé do amar Esse aqui foi para me apresentar O amor Levante as duas mãos, as duas Receba a minha glória É profética, é profética Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Quando a minha glória passar Esse demônio não vai aguentar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te tocar Receba, receba, receba A minha glória A minha glória fez o muro cair A minha glória fez o meu pai A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória pegou o meu povo A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Essa é a minha glória A minha glória te sustenta agora